Oi gente, voltei aqui de novo com o Gartic. Estou mais um vídeo, fazendo aqui o compilado de vídeos de Gartic. O vídeo passado meio que, assim, eu terminei assim por aqui, foi sem querer, mas, enfim, né. Vamos de novo. O que que é isso, ó? O que que será isso? O que que será isso? O que que será isso? O que que será? Não sei, esqueci o nome daquele negócio. Não sei qual que é o nome disso. Eu não sei. Eu não sei o que que é isso. Esqueci o nome. Não sei o que que é isso. Não é bebida. O que que é isso? Eu não sei. Esqueci o nome daquele negócio. Não. Sei. Eu esqueci o nome. Esqueci o nome disso. Esqueci o nome disso. Esqueci o nome disso. Esqueci o nome disso. Eu não sei. Agora, já era. Era bocal. Meu Deus, era bocal. Ok. Sim. Sim. Com. Sim. Sim. ... ... Nihihi... ... ... ... ... DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD Peixe e folha Meu Deus, eu não sabia que existia peixe e folha, mas ok Da hora Ele desenha bem. Eu sou a próxima a desenhar. Vamos ver. Vamos ver. Farolete. O que é farolete? Eu vou pesquisar aqui. Ah, o negócio do carro. Ok. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL